Olá, criaturas macabras do meu coração! Bem-vindo a mais um vídeo desse especial de Halloween, que vai ter vídeo semana toda. Então anota aí na agenda, coloca o lembrete no celular, ativa o sininho aqui no YouTube, porque todo dia dessa semana, meio-dia, vai ter vídeo novo aqui nesse canal e você pode vir aqui pra gente assistir, pra gente bater um papo sobre coisas mais macabras, coisas de Halloween. E o vídeo de hoje, como você deve ter visto ali no título, eu vou falar sobre todos os livros de Chifanguin que eu li e também que eu quero ler, sobre coisas que eu tive impressão quando eu tava lendo e tal, um pouco mais das minhas histórias preferidas, das histórias que eu não gostei tanto assim. Então é isso, já deixa o seu like nesse vídeo, deixa um comentário ali, fala qual é o seu livro preferido do King, qual é o que você não gosta tanto e o que você quer ler. Porque é impossível alguém ter lido todos os livros do King, porque ele tem, tipo, assim, 30 bilhões de livros publicados, então, né? Gostaria de lembrar vocês que eu tenho uma papelaria, mágica inclusive, que eu estou vendendo meu planner em 2021 e compra lá. Então compre lá, porque é limitado e tem brindes lindos e eu fiz com muito carinho e é muito mágico, é muito bruxoníguro, tem muitas luas e tal, bem o meu estilo assim. Ok. E esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pela Nova Fronteira, eles estão com essa coleção nova aqui, coleção de mistério e suspense, que quando você junta todos os livros da coleção faz essa caveirinha aqui, que peraí, deixa eu pular a caveirinha certa aqui, ó. E são livros clássicos do terror, que estão vendendo em bancas, em lojas físicas e americanas. Então são livros bem em conta, que você pode encontrar nos locais físicos por 20 reais. E tem A Volta do Parafuso, tem Drácula Vol. 1 e Vol. 2, tem também Frankenstein, tem O Médico e o Monstro e Nas Montanhas da Loucura. São livros lindos, edições muito bonitinhas, com preço super acessível pra vocês terem a chance de ter uma coleção lindíssima dessa na estante e ainda com qualidade, ok? Ai, meu Deus. E eu tenho que sempre ficar refazendo essa caveira, porque ela sempre fica esquisita. Então muito obrigada, Editora Nova Fronteira, por patrocitar esse vídeo. Então é isso. Bom, vamos lá. O primeiro livro que eu li do Chifan King, eu lembro que foi numa época que eu estava estudando ainda, eu comprei um livrinho, não sei, uma versão... Essas versões pocket, assim. E aí eu comecei a ler, porque eu gostei muito do começo. E acontece que eu comecei a ler ele várias vezes, gente. Eu comecei a ler e aí, assim, eu não conseguia ir pra frente. Eu abandonava no meio, até que teve um dia. Eu sentei a minha bunda no topo e falei, vou acabar esse negócio aqui na marra. E aí eu acabei. E foi assim, acabei gritando, porque eu não estava gostando tanto assim. Eu gostei muito do começo. O Iluminado vai falar sobre o Danny. O Danny é um menininho, o pai dele foi contratado pra trabalhar num hotel bem isolado. Um hotel, assim, que a galera vai lá na época de verão e no inverno é bem frio mesmo. Ele tem que ficar lá cuidando das caldeiras pra não congelar a água dos canos. Assim, um negócio bem isolado mesmo. Eles vão ficar ali, isolados naquele lugar. E aí vai o pai do Danny e a mãe dele e ele ali naquele hotel gigantesco. Pra eles vão ficar ali, ser o caseiro daquele hotel. E eles vão morar ali por um tempo. Só que o Danny, ele é um menino sensitivo. Então ele já tem... A gente já no começo do livro, a gente sabe que ele meio que tem umas visões. Ele meio que tem umas coisas assim. Só que ele é muito pequenininho e ele não sabe muito bem o que tá acontecendo. Então, tipo, ele faz muita gente na calça. E ele fica muito assustado. E quando eles mudam pra esse hotel, esse hotel tem muito peso sobrenatural, assim, sabe? Tem muita gente que morreu, muita coisa que aconteceu. Tem um peso, assim, uma entidade bem esquisita acontecendo ali. E aí o livro vai contar sobre o pai desse Danny, que ele vai meio que enlouquecer nesse hotel, sozinho ali, isolado. E aí, como a gente já viu o filme, a gente até tem... Spoiler! E a gente até tem vários spoilers, porque virou realmente... Quando o filme foi adaptado, virou um meme, praticamente. O Jack com a marreta na coisa do banheiro. E daí a mãe dele gritando... Ah! E aí, tal. Já virou um clássico esse daí. O filme foi muito bem recebido pela galera, menos o Chifan King. O Chifan King não gostou da versão desse filme. Porque, na verdade, a mulher, a mãe do Danny, ela meio que perdeu um pouco. A Wendy, ela meio que ficou só gritando e correndo, assim, sabe? No livro, ela tem um pouco mais de personalidade. Só que eu não gostei tanto assim, porque o livro, ele foca muito no pai do Danny. O Danny é o mais legal ali, só que foca mais no pai dele, enlouquecendo ali. E eu não tava nem aí pra esse cara. Ele tava ali bebendo. E eu falava, meu Deus do céu, esse cara, alguém mata esse homem idiota. E aí foi, assim, não me chamou muita atenção essa história. Eu não gostei, eu achei que... Ah, assim, não foi tão boa assim pra mim. A leitura foi bem arrastada mesmo. E aí eu dei o livro embora e daí... Não, não. O Iluminado pra mim não funcionou, mas foi o primeiro que eu li. Daí eu não desisti, né? Mesmo daí eu fui resolver ler Carrie A Estranha. Porque eu falei, ah, o cara escreveu tanta coisa, vamos ler, porque todo mundo fala dele. Li Carrie A Estranha e eu gostei. Foi aí que eu comecei a gostar de Chifan King. A Estranha é aquela história clássica que você provavelmente já conhece, da menina que sofre bullying a vida inteira dela. A mãe dela é uma religiosa muito fanática. Então ela vive muito claustrofóbica dentro da casa dela e na escola. Na escola as pessoas zoam ela um monte. E na casa dela a mãe dela trata ela muito mal. E até que ela começa a ter poderes telecineses. O livro, ele é contado depois que aconteceu um determinado acidente. Então estão pessoas narrando o que aconteceu ali. E a gente vai descobrindo o que aconteceu aos poucos. Na visão da Carrie e na visão de pessoas contando. Eu gostei, eu achei que ele é muito pequenininho. Eu li nessa edição aqui de bolso mesmo. E eu gostei. E guardo ele na estante. Ele é muito curtinho. Ele é muito sucinto. Eu gostei do livro. Eu gostei dos personagens. Eu gostei da Carrie. O Stephen King, quando ele foi publicar esse livro. Esse livro foi o primeiro livro que o Stephen King publicou. Só que ele não quis publicar. Na verdade ele não tava pensando em publicar. Ele jogou no lixo e a mulher dele pegou. E falou assim, olha, isso aqui dá pra ser. Vamos focar nisso aí. E foi o primeiro livro publicado do Stephen King. Não o primeiro livro que escreveu. E aí começou aqui a fama do Stephen King e tal. E eu gostei, sabe? Não é aquela história pra dar calafrio, sabe? Eu acho que esse e nem o Iluminado me deram medo. O Iluminado eu acho que tem uns arbustos de animal lá que me deixou um pouco desconfortável. Mas não dá medo, não dá nada. Você lê assim, é uma história de bullying. A gente já conhece o que vai acontecer. Então tipo assim, não tem nada de muito assim, absurdo. Mas eu gostei desse aqui. Eu achei muito interessante. Se você quiser começar com o Stephen King, né? Não li muito. Eu li só seis livros de Stephen King e tal. E aí depois, gente, eu resolvi ler O Cemitério. Esse aqui eu li numa... Quando eu tinha... Eu acho que eu li num Halloween passado, eu acho. Não lembro qual foi o ano. E eu li O Cemitério. E esse eu gostei muito. Esse aqui é o meu livro preferido do King. E aqui a gente tem o quê? Aqui a gente tem o Lewis Creed, que ele é um médico. E é engraçado, gente, porque todo livro do Stephen King... Chega uma hora que a gente vai encontrar o próprio Stephen King no livro. Eu vou falar melhor depois, mas uma coisa muito engraçada quando você vai ler algum livro do King... É que sempre você vai se deparar com um King ali no livro mesmo. Na história ele vai estar ali. Ele vai se enfiar ali de alguma forma. Então o personagem vai ser escritor. A maioria dos personagens é escritor, assim. Que eu já li e que eu vi. Claro que ele escreveu mais de duzentos, então assim. Mas a maioria, assim, dos livros que eu já vi, que eu conheci, que eu soube um pouco do livro... Vai ter o personagem escritor que é o Stephen King. Assim, na minha cabeça, certeza que é ele. Que o escritor gosta de pôr ele mesmo ali. Aqui a gente tem o Lewis Creed, que ele é um jovem médico. Ele é um pouco diferente, assim, do arquiteto de escritor. Mas ele é um pai de família. A gente sempre também tem essa carga pai de família, assim. Aqui a gente tem esse pai de família que vai mudar pra uma cidadezinha. Que vai mudar pra uma cidadezinha. E ele aluga uma casa na frente de uma rodovia. Vai cuidar ali do hospital da universidade. E assim, a mulher dele tem muito medo da morte, assim. Não é um... Todo mundo tem medo de morrer, obviamente. Mas ela tem medo da morte. Ela sofreu quando ela era criança. A irmã dela era esquisita. Nasceu com uma doença, assim, que não era curável. E aí ela definhou. E aí ela tem meio que trauma, assim, de morte e coisas assim. Então ela nem fala sobre a morte da irmã dela. Ela não fala sobre nada. Ela evita completamente o assunto. Ela nem ensinou os filhos dela o que acontece depois que morre. Ela tem trauma, assim. E esse é um livro onde o Stephen King vai discutir. Ele vai refletir muito sobre a morte. Sobre aceitar a morte de entes queridos. Eu acho interessante porque tem muitas histórias que ele pega, por exemplo, uma ideia. E ele transforma aquilo num terror. E eu acho isso sensacional. Então aqui a gente tem essa ideia de morte. Todos os personagens aqui vão enfrentar a morte. Aqui eu comecei a sentir o Stephen King demorando um pouco mais. Ele tem uma escrita realmente muito descritiva. Ele vai falar sobre várias coisas. Às vezes vai enfiar mais personagens ali. Que às vezes pro final do enredo não tem muita necessidade dele estar ali, sabe? Mas ele vai estar ali porque o Stephen King gosta de escrever, né? Ele gosta de escrever. E todos os livros que ele publicou pra provar isso. Então aqui a gente tem vários personagens. A gente tem não tantos personagens aqui. Mas a gente vai ter foco em vários personagens. Não vou dar muito spoiler além disso. Mas vocês já devem saber o que acontece. Porque é difícil você pegar um livro de Stephen King e não saber nada sobre ele. Absolutamente nada. Só se você for pegar os contos ou os livros mais que não são tão famosos assim. Então aqui eu achei esse aqui um pouco mais aterrorizante. Esse aqui foi o livro do Stephen King que mais me aterrorizou assim. Do tipo de medinho. Porque tem esse cemitério de animais. Onde as crianças vão enterrar os seus bichinhos. E coisas esquisitas vão acontecer. E tem tipo uma floresta que tem umas coisas assim. Aqui eu senti um pouco mais de referência do Lovecraft. Deixa eu pegar esse livro do Lovecraft. Por que que eu achei isso? Porque o Lovecraft trabalha muito sobre o medo do desconhecido. Então aqui o Lovecraft ele é um cara muito cagão. Ele era cagão. Ele tinha medo de tudo. Ele tinha muito preconceito. Ele tinha muito medo do que ele não conhecia. E ele traz muito isso nas obras dele. Então o medo do que ele não conhece. Aqui no cemitério a gente tem isso. Porque é o medo da morte. A gente não sabe o que é a morte. A gente não sabe onde que vai e o que que é. Realmente. Então a gente teme o que que vai acontecer. E aqui ele tem algumas passagens. Principalmente quando eles estão ali naquele cemitério. Tem essa coisa de o que que tá acontecendo. O que que vira. O que que é. O que que é esse som. Essa coisa assim que a gente tá morrendo de medo desse negócio. Mas a gente não sabe o que que é. Tem outros livros dele que tem uma figura tipo um mal. Mas assim. Ai tem um vampiro. Tem um cujo. Tem um não sei o que. Aqui eu senti que é um pouco mais misterioso. Me deu mais a vibe do Lovecraft. Então acho que por isso que eu gostei mais desse livro aqui. Eu não gosto muito dessas coisas. Às vezes ele usa algumas figuras de terror. Que pra mim não me assusta tanto. E daí eu acabo achando meio besta né. Mas tudo bem. E aí depois eu li Salen. Salen é uma cidadezinha. Que vão vir três forasteiros pra essa cidadezinha. E coisas esquisitas vão começar acontecendo ali. A gente tem um escritor. A gente tem um outro cara que quer abrir uma loja. A gente tem um cara que é fissurado em livros de terror. E coisas assim. Então a gente vai acompanhar esses três forasteiros. Nessa cidade que a gente sabe que vai ter segredos. Que a gente sabe que vai ter um mistério. Que vai ter uma coisa bem esquisita acontecendo ali. E um mal que vai assolar essa cidadezinha. Então a gente vai através desses personagens. Conhecer um pouco de como a cidade era. Por que ela tá ali. Que coisas esquisitas que vão acontecendo ali. E esse livro eu não gostei tanto assim. Por causa do terror ali mesmo. Que não me pegou tanto assim. Eu gostei da escrita novamente. Foi tipo um livro mais curtinho né. Obviamente ele tem 460 páginas. Só que nos livros do King é pequeno até. É porque quem escreveu o It é coisa. E a Sob a Redoma ele é muito pequenininho. E aí assim. Eu gostei mas não tanto. Ele traz uma figura assim de terror. Que eu não me assustei tanto assim. Mas eu me entreti na leitura. Me entreti nos personagens. Eu sei ok. Uma coisa que aí. Aqui eu comecei a ficar meio incomodada. Foi que assim. É de mim mesmo. É uma escolha. É uma escolha minha. Não sei. É uma preferência minha. É que eu leio muito mais mulheres. Eu leio escritoras mulheres. Então assim. Eu nem preciso me focar em ler mais mulheres. Porque eu leio muito mais mulheres. Então assim. De 10 livros que eu leio. 8 são escritos por mulheres. E 10 são focados em mulheres. Porque é o meu tipo de leitura. Eu gosto desse tipo de livro. Eu não me interessa muito assim. O livro com tem personagem homem. Que vai falar sobre dilemas de homens. Assim. Eu não me importo muito. Não tenho muito interesse. E eu acho que é por isso que eu comecei a cantar um pouco do Chifan King. Nesse livro aqui. Porque sempre a gente tem o protagonismo dos homens. E é ok. É normal. É esperado. Porque o Chifan King escreve muito bem. Ele vai escrever. Os escritores geralmente escrevem sobre o que eles conhecem. O Chifan King. Ele é muito bom. E você vê que ele tá se enfiando ali no meio da história. Então ele escreve muito sobre os personagens homens. E eu comecei a sentir que as mulheres ficam um pouco assim de fora. Ele tem essa perspectiva. Como a gente viu em O Iluminado. E como eu vi em A Que É Estranha. Que as mulheres elas são muito maternais. Elas são irmãs. Elas são mães. Elas são esposas. Elas são namoradas. Elas são essa figura aconselhadora dos homens. Então assim. Elas são profundas sim. Elas são bem feitas. Só que elas ainda estão ali como suporte masculino. Como suporte para o masculino. Para o personagem masculino. Isso eu comecei a me incomodar um pouco. Sabe? Porque eu geralmente tava lendo mais protagonismo. E eu gosto da escrita do King. Sabe? Eu gosto dos mistérios. Principalmente. Eu gosto de como ele pega uma ideia. E transforma numa história. Então. Eu fiquei com vontade de ler uma coisa assim. E aí. Eu já tava meio assim. Daí eu dei uma parada de ler sobre o King. Mas aí eu recebi esse livro aqui. Da editora. Que chama A Metade Sombria. E aí eu li também. E aqui gente. Nesse livro aqui. É muito engraçado. Porque o Stephen King. Antes de publicar como Stephen King. Ele publicava sobre um outro pseudônimo. E aí nesse outro pseudônimo. Ele escrevia histórias bem mais sangrentas. Mais macabras. Então assim. Todos os livros que eu li anteriormente do King. Nenhum se compara no gore. E no horror. Igual esse aqui. Aqui ele pegou a ideia de lutar consigo mesmo. Ele escreveu esse livro aqui. Quando ele resolveu matar o seu próprio pseudônimo. Este livro aqui vai contar sobre o escritor do Tad. O Tad quando ele era criança. A gente já vai começar assim. Bem tenso. Quando ele era criança. Ele tinha muita, muita dor de cabeça. E ele fez uma cirurgia no cérebro. E foi um negócio assim. Muito, muito esquisito. Muito, muito esquisito mesmo. E aí depois ele viveu a vida dele de boa. Acontece que ele sempre quis ser escritor. E ele virou um escritor. Ele começou a publicar livros com pseudônimo. E livros muito macabros. Um personagem muito bizarro. Um personagem assim. Realmente bem antagônico. Bem que mete bala em todo mundo. Que é aquele personagem mais ruim assim. Sabe? Acontece que em determinado momento da vida dele. Ele tem uma família. Ele tem uma esposa. Ele tem dois filhos gêmeos. Ele resolve matar o seu pseudônimo. Falar. Meu, vou enterrar você aqui. Não vou mais escrever sobre você. Vou começar a escrever com o meu próprio nome. Histórias mais mais lights. Que é mais ou menos o que o Chifan King estava querendo fazer. Acontece que a história desse livro aqui. É como se o pseudônimo desse escritor. Tivesse ressurgido do túmulo onde ele enterrou. Criado vida. Meio que conjurada ali. E vem matando todo mundo que estava ali junto. Para matar esse pseudônimo. Então o editor. E não sei o que. As pessoas ali. Até chegar nesse escritor aqui. Então o escritor já começa a perceber que os crimes que vão acontecendo assim. Que ele vai prestando atenção. Parece muito sobre os crimes que ele escrevia. É meio confuso assim de explicar. Mas é uma coisa que o Chifan King estava presenciando na vida dele. Resolveu colocar em livro. E realmente foi muito bom. E aqui novamente a gente tem a figura da mulher esposa. Então ela vai ali da base. E esse cara vai ter que lutar com ele mesmo. Porque esse pseudônimo que ganhou vida. É uma outra parte dele. É uma outra parte macabra dele. É uma parte mais sombria. Que ele vai ter que encarar. Que ele vai ter que enfrentar. E é muito interessante esse livro. Esse aqui realmente tem muitas coisas mais macabras. Então tem tipo assim. Cenas mais de tortura. Cenas coisas mais agonizantes. E aí ele usou muito isso nesse livro aqui. E aí como eu falei para vocês. Eu estava muito afim de ler coisas de mulheres. Falei meu. Esse cara do Chifan King não escreve mulheres. Sabe assim. Ele não vai falar sobre... Não vai ter personagens mulheres assim e tal. Me indicaram Misery. Mas daí me indicaram este livro aqui. Que é Escuridão Total Sem Estrelas. Que é o livro de contos do Chifan King. Então aqui a gente vai ter quatro contos. São quatro histórias. Duas são sobre mulheres. E uma é contada por um marido. Tipo da esposa dele e tal. Mas eu vou contar um pouco melhor. E eu amei demais. Eu acho que esse aqui é o melhor livro de contos que eu já li. Porque o Chifan King ele escreve muito bem. Os contos aqui tem começo, meio e fim. E tem profundidade. Os personagens a gente sente. É uma história plausível. É uma história assim. São... É tridimensional. Sabe? Eu gosto muito disso. O primeiro conto. Esse aqui. É o conto que ganhou um filme. Ou uma... Acho que é um filme. Para o Netflix. Que é 1922. Que vai contar de um fazendeiro. Que ele está ali nas terras que ele... Que era da esposa... Que a esposa herdou. Então está esse fazendeiro. A mulher dele e o filho mais novo. E acontece que ele... A esposa quer vender ali. Quer mudar para a cidade. Ela quer seguir a vida dela. Ela quer ser livre. Ela quer... Ela quer mudar daquele lugar onde ela está vivendo. E o fazendeiro marido dela não quer. Então ele vai dar um jeitinho ali. Para ela não ter mais vontade. Para ele ficar... Para ele herdar as terras dela e tal. E ele vai contar isso. Meio que de trás para frente. Então já aconteceu determinada coisa. E ele vai contar a história dele. Ele vai falar sobre esse ano aí que aconteceu. Essa coisa que ele fez. Tudo que se desenvolveu. E isso aqui é meio que uma história meio que... É uma história meio que... Ai gente. Como é que eu posso explicar essa história? Ai. É uma história meio que de karma. Sabe? Ele vai fazer muita coisa ruim. Muita coisa ruim vai acontecer para ele. Como se fosse um karma. Sabe? Tudo que vai e volta. Então é isso aí. A segunda é a história gigante do volante. Que vai contar sobre uma mulher. Daí a gente tem uma personagem mulher. Foi a primeira. Depois da Carrie. E essa aqui foi a primeira personagem mulher. Só que... Ela é estuprada. E aí assim... Eu comecei a perceber que a... Pelo que eu vi. A Misery e a Carrie são as duas personagens mulheres. Que tem um enredo mais diferente do que o tradicional. Além de esposa. E se não é esposa. Se é uma mulher normal. Tem algum estupro ali no meio. Porque assim... Não sei por que que acontece. Que assim... E aqui a gente tem essa história gigante do volante. Que a mulher é uma escritora. Ela está indo para uma convenção. E acontece que ela é estuprada no meio da estrada ali. E ela mesmo que resolve se vingar ali do estuprador dela e tal. O terceiro conto é a extensão justa. Que a gente tem aqui a figura. Que é muito conhecida pelos leitores de Stephen King. Que é o It. Ele aparece aqui não como It. Não é chamado de It nem nada. Mas ele é a figura. Ele é a encarnação. Ele é o coisa. A entidade It ali. E ele vai fazer um trato com o cara. Então esse cara ele... Ele está com inveja do amigo dele. Que tem tudo. Ele não tem nada. Ele está tipo assim mal. Ele está com câncer. E assim... Coisas muito ruins estão acontecendo na vida dele. E ele resolve meio que fazer um trato com essa figura. Que a gente sabe que é o It. E aí vai acontecer. Daí é tipo... Esse é mais ou menos o conto. Não vou contar mais. Porque é curtinho. E aí assim... Né... Vocês vão saber spoiler. E o último foi o que eu mais gostei. Que é um bom casamento. Que vai falar sobre uma esposa. Ela está ali com seu marido. Com a sua vida. Seus filhos já cresceram. Estão na faculdade. Não sei o que. Está tudo ótimo. Acontece que ela vai me equipe. Um dia a noite que o marido dela sai. Ela vai ali na... Ela vai ali na garagem. E ela encontra uma coisa do marido dela. Que não era para ela encontrar. E aí... E aí dentro dessa caixa. Ela vai descobrir quem é realmente o marido dela. Que ela viveu por mais de 20 anos. E ela vai ter que tomar uma decisão sobre isso. O que ela vai fazer com isso que ela encontrou. E eu gostei muito desse último conto. Eu acho que foi o último conto. Que foi o que eu mais gostei. Que eu mais fiquei ali assim. Eu li de uma vez. Porque eu não queria parar de ler. Eu queria saber o que ia acontecer. Eu gostei muito dessa personagem. Dessa mulher que o Stephen King criou ali. Eu achei ela bem legal. Gostei da história. Gostei da coragem dela. Gostei do que aconteceu ali. Das escolhas dela. Foi completamente compreensível. Então é isso, gente. Os livros que eu quero ler mais do King. Que me indicaram. Era Misery mesmo. Por causa da personagem feminina. E Love. Só que Love eu não sei ainda. Se eu... Sim. Eu quero ler mais mulheres. Eu gosto de ler personagens mulheres. É o meu negócio. É a minha opção. É... É a minha preferência. Então se você tiver algum livro aí do King. Para me indicar. Escreva aí nos comentários. E outra coisa também. É que eu não gosto de livro muito grande. Eu não gosto de livro grande. Eu não gosto de... Passou de 600 páginas. Mas eu já nem consigo encarar. Porque eu não consigo ler. Eu fico ansiosa. O negócio vai indo. Não vai indo. E eu começo a ficar desesperada. E não rola. Então assim. Não adianta me indicar It. Não adianta me indicar Soberredom. Porque não vai dar certo. Porque não. Tem que ser livro mais curtinho assim. Para aí. Então esses foram os livros que eu li do King. É isso que eu acho. É esses os pontos que eu refleti. Que eu achei as minhas opiniões assim sobre ele. Mas deixa eu escrever ali um comentário. Sobre as suas preferências. E é isso, gente. Beijo grande para vocês. E até amanhã que vai ter vídeo aqui desse canal.